Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós vamos fazer uma bolsa super linda, de uma forma um pouco diferente. Aqui, estou utilizando o nylon 600, nessa estampa xadrez, e um tecido para o forro. Aqui, estou utilizando o oxforro, mas você pode utilizar qualquer tecido pra fazer o seu forro. A medida do meu material é 30 por 46. Aqui, eu vou dobrar ele ao meio. Vou dobrar ao meio novamente. Pra ele não sair do lugar, você prende, se for tecido, você prende com um alfinete, se não, você prende com um clipe. Pra ele não sair do lugar na hora que você estiver fazendo as marcações, tá? Aqui, dessa forma. Aqui, eu vou fazer uma marcação. Vou medir. Ele tem 23 centímetros. Então, esses 23, eu vou dividir ele em três. Como que eu faço? Eu venho aqui com a minha fita. E vou dividir em três. Em três partes. Aqui, ó. Dividido em três. Aqui, ficou com 7,6 milímetros. Então, nessa parte, eu vou fazer as marcações dessa divisão. Que é o 7,6. Pode ser que não esteja dando pra ver direitinho aqui, porque eu estou marcando com o lápis giz. Aqui, eu vou colocar meu clipe mais pra baixo, pra não atrapalhar. Vou marcar aqui, entrando pra dentro, 10 centímetros. E vou riscar nessas marcações. Que nós fizemos também. Que agora, eu vou começar dessa parte aberta. Vou ligar as quinas. Aqui, aqui. Dessa quina até essa própria quina. E dessa daqui até a minha dobra. E vou cortar. Vou até colocar mais um clipe, pra ele não sair do lugar na hora que eu estiver cortando. Esse processo aqui, você vai fazer também no seu tecido de forro. Cortado. 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 Vou dessa forma. Vou fazer o mesmo processo no tecido de forro. Aqui, eu estou com o meu tecido de forro e o tecido principal cortado. Cortei também duas alças com a medida de 30 centímetros. Vou fazer uma marcação aqui nela de 5 centímetros em cada lado. Nas duas alças. 5 centímetros aqui. E 5 centímetros aqui. Que eu vou levar lá na máquina e vou costurar. Dessa marcação. Até a próxima. Pra ficar fechadinha a alça. Fica mais confortável pra carregar. Aqui, como eu estou utilizando a alça CA, eu dei uma selada aqui nas pontinhas pra não ficar desfiando. Acendi o isqueiro e passei pra não ficar desfiando. Aqui, eu vou pegar dessa ponta. Que eu marquei. E vou passar a costura. Se você quiser, você pode fazer também com a alça de tecido. Principalmente até esse local que a gente marcou. Aqui, passando meio centímetro dessa quina. Costurei de um lado. Vou costurar também aqui do outro lado. Agora, eu vou colocar um zíper nessa parte de cima. À medida que eu preciso do meu zíper. Trinta e cinco centímetros. Vou colocar o meu zíper. E nessa parte, nessa aqui, né? Tende a dar uma viradinha. Então, você dá um pequeno pique aqui no seu zíper. Pra ele não ficar virando. Costura seu tecido de forro junto. Vou colocar ele pelo outro lado pra costurar, pra não ceder. Porque, senão, o peso da máquina aqui em cima pode ceder o seu tecido. E aí, aqui, você costura em cima de onde você passou a primeira costura. E se tiver sobrando, depois você vem e acerta. Eu vou tirar a outra parte. Vou pregar aqui do outro lado. Aqui nos cantinhos faz a mesma coisa. Pra ele não ficar virando. Se não vai ficar virando mesmo. Aqui você coloca frente com frente. Esse daqui está sobrando um pouquinho. Então, eu vou cortar ele depois de despontar o excesso. Vou virar e rebater essa costura. Esticando aqui o tecido de forro. Fazer isso aqui dos dois lados. É o Supersônico. É só que o Supersônico voa. É mesmo. Olha que ele voando, olha que ele voa, olha. Uau. Vem, é super legal. Mesmo assim, ele não tem o tênis igual o do Shadow e o do Silvio. E o Shadow e o Silvio voa. É só que o Supersônico, ele voa também. Só que sai, só que sai um pequeno, não é que nem dá pra ver nem no microscópio que faz ele voar. É mesmo? Que chique. É, que legal que ele veio. Que agora eu vou passar um desponto dando a volta nessa costura toda. Prendendo o tecido principal com o meu tecido de forro. Aqui, como dá pra gente ver o tecido que tá sobrando, né? Mas aí, eu recorto, venho refilando depois que eu costurar tudo. Vai ser mais fácil. E na hora de montar o nosso zíper, eu vou alinhar bem aqui as duas partes. Cada um tem uma forma de montar o seu zíper, né? Eu gosto de montar dessa forma. Eu passo primeiro do lado esquerdo, depois eu encaixo aqui no lado direito. Todo esse material que eu estou utilizando aqui nessa bolsa, tem uma venda aqui na lojinha do Canal da Rosa. Tem a alça, tem zíper, tem esse nylon 600, tem tecido pra forro, tem tudo aqui na lojinha do canal. Tem clipe, tudo que você precisar, você encontra aqui. Fechei duas vezes pra ele se manter todo fechado. Agora, eu vou desvirar a minha peça. Já estamos finalizando a nossa bolsa. Uma bolsinha linda pra passear, pra festa. Tá? E aqui, olha, a gente vai encaixar. Ela vai se encaixar dessa forma. Aqui, ó. Essa ponta aqui do meio vai vir aqui na cremareira. Vou colocar alguns clipes pra prender a costura, fica mais fácil. E você, já deixou o seu joinha? Já deixou o seu comentário? Deixe aqui algum comentário pra mim. Adoro ler os comentários de vocês. Ou deixe somente um coraçãozinho, que eu já vou ficar feliz. Que eu vou passar uma costura indo, depois voltando. Dessa forma, olha. Tá? 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 Eu vou passar vindo, termino aqui. Agora, eu vou passar uma aqui do outro lado, voltando. Esse é o jeito mais fácil de costurar ela, tá? Costurado. A agulha que eu estou utilizando pra fazer essa peça é a agulha número 16. Agora, eu corto esse excesso aqui de zíper. Que deu uma curvinha no zíper, mas não tem problema. Na hora que eu for pregar aqui meu piés, a costura vai sair retinha. Você pode pegar o piés do próprio tecido de forro, que você quem vai escolher aqui, eu vou utilizar um piés industrial. Então, nele, como que eu faço? Eu dobro. E costurando. Você pode dobrar e costurar, ou você pode costurar e depois cortar e selar. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou fazer dessa forma. Aqui, a gente sela ele pra ele não desfiar. É só cortar acertando. Já faz isso aqui que aí ele não desfia. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Vamos ver como ficou o resultado da nossa peça de hoje. Veja só aqui o acabamento. Feito daquela forma, vindo na quina, é mais fácil. Mas, se você quiser, você pode arredondar também essa parte. Aqui, vamos abrir junto e desvirar. Pra ver como ficou o resultado final da nossa peça de hoje. Veja só. Aqui a gente vem, pega a pontinha, empurra. Vamos acertar bem essas quinas. Uma bolsinha excelente pra aquele passeio rápido. Uma pequena saída. Veja só. Que linda que ela ficou. Que gracinha. Eu vou apertar ela aqui um pouquinho pra ela fazer o formato. Mas, veja só. Que lindeza. Veja só. Que linda que ficou a nossa bolsinha. Você pode colocar aqui dentro o celular. Você pode colocar aqui dentro o seu celular. Documentos, chaves. Veja só. Ela tem um espaço interno muito bom. Aqui eu vou colocar um celular. E você vê que ainda cabe bastante coisa. Dá pra carregar aqui maquiagem. Um documento. Cabe de tudo na sua bolsinha. Se você quiser, você pode deixar ela neste formato aqui também. Olha só. Que linda que ela ficou. O que você achou? Gostou do resultado deste passo a passo? Eu amei. Super fácil de fazer. E um design diferente, né? Dos tradicionais. Gostei muito. O que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gosta de ver as bolsas aqui no canal. Essa bolsinha aqui vai ficar na playlist bolsas. Onde tem mais de 100 modelos diferentes de bolsa pra você assistir. Terminando esse vídeo, vai ficar aparecendo em algum lugar aqui na tela a playlist de bolsas. Que é só você clicar nela e continuar assistindo a várias aulas ensinando a fazer outros modelos de bolsas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai gostar dessa playlist. Que lá tem mais de 100 modelos. E eu tenho certeza que você vai gostar de algum modelo que tem lá. E se você quer participar do nosso sorteio Máquina e Acessórios, agora é a hora. Já estamos com quase 70% dos bilhetes vendidos pra participar deste sorteio. Se você ainda não adquiriu o seu bilhete, o link está aqui na descrição desse vídeo. O valor do bilhete é apenas R$4,00. Você concorre a 5 prêmios maravilhosos. Dentre eles, essa máquina que é uma 1522RD da Janome. Novinha que vai pra casa de um ganhador ou ganhadora em qualquer lugar do Brasil. O ganhador não terá nenhum custo com frete. Neste sorteio serão uma máquina 1522RD no primeiro prêmio. No segundo prêmio é um kit com balancinho. Matriz do botão tic-tac número 12. Mais uma caixa de botões tic-tac número 12. Terceiro prêmio, kit com mini ferro de passar, mais mini tábua de passar. Quarto prêmio, kit patchwork completo e quinto prêmio, kit com alças e zíper. Valor do bilhete é apenas R$4,00. Comprando acima de 5 bilhetes, cada bilhete sai a R$3,50. E acima de 10 bilhetes, cada bilhete sai a R$3,00. Então, vem participar. E comprando a partir de um bilhete, você já tem acesso a um arquivo cheio de moldes pra você baixar e imprimir aí na sua casa e fazer lindas peças que eu já ensinei aqui no canal. Um beijo e eu te vejo na nossa próxima aula. Agora, fique com as aulas das bolsas na nossa playlist que vai aparecer aqui na tela.